A pedido de parlamentares do PSOL, a Comissão de Educação da Câmara ouviu nesta terça-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir cortes orçamentários no ensino superior. Segundo os deputados oposicionistas, no ano passado foram destinados recursos que correspondiam a 75% do que foi disponibilizado em 2015 para as universidades. O ministro da Economia disse que o orçamento da União está pressionado por despesas com a pandemia e que a área de saúde e a educação básica foram priorizadas. Culpou a vinculação do orçamento com as chamadas verbas carimbadas, citou a lei de responsabilidade fiscal e disse que o Ministério da Economia não tem superpoderes. Gastamos 8,5% do PIB combatendo a doença e comprometemos mais R$ 260 bilhões nos próximos 10 anos com a educação brasileira, educação básica. Então, isso é muito mais importante do que qualquer vinculação, indexação e etc. Não superestimem a atuação do Ministério da Economia. A política, seja o Executivo, seja o Congresso, só controla 5% do orçamento. 95% do orçamento está carimbado. Não há o que fazer. O ministro da Educação não tem condições de aumentar substancialmente o recurso dele e muito menos o ministro da Economia. Como 95% do dinheiro já está carimbado, sobra pouco dinheiro e aí as próprias iniciativas dos ministérios são difíceis de serem atendidas. Ao dizer que há muitos servidores na área da educação, o ministro criticou o retorno obtido na avaliação dos estudantes. Nós constatamos muitos professores, as despesas obrigatórias estão subindo o tempo inteiro, a ponto de nós termos hoje a metade do funcionalismo público federal. Está no MEC? Nós devíamos estar em melhores classificações. As verbas do Fundeb vêm aí, então nós temos que tomar cuidado para usá-las com um qualitativo que tenha impacto sobre a qualidade da educação pública brasileira. A presidente da Comissão de Educação e deputados que pediram explicações a Paulo Guedes rebateram o ministro. Nós estamos caindo e muito, o orçamento, eu tenho vários estudos comparando o orçamento da educação, da saúde e da defesa. Enquanto a educação e saúde caem e a educação muito mais do que a saúde, a defesa cresce. A portaria duplex, em que o senhor também assinou, que concede aposentadoria acima do teto para alguns milhares de servidores, entre os quais a cúpula militar do governo e o próprio presidente da república, com salários que vão até 63 mil reais, é uma boa política? Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Existem também super salários no judiciário e eles são pagos, porque é assim. Então, enquanto não houver uma ação ou do legislativo ou uma iniciativa do próprio judiciário, o ministro da Economia tem que cumprir. E quem me obriga a cumprir é a AGU, é a Advocacia Geral da União. A verdade é que a política aprovou o Fundeb, a política preferiu, em meio à pandemia, adiar o censo, e a política resultou em um aumento de gastos com defesa. Eu não posso dizer que é a economia que fez isso. Governistas sustentaram que investir bem em educação não é gastar muito. Nós estamos aí entre os piores países no ranking aí, nas avaliações que são feitas pelo PISA. Isso se dá, ministro, pelo fracasso das políticas públicas que foram apresentadas em governos anteriores. E nós estamos tendo um sucesso gigantesco com políticas que estão em andamento nesse momento no nosso país. E a política determinou que haveria vinculação de receita para a educação desde a Constituinte de 88. A política salvou a educação pública brasileira. Ela passou a ser de muito mais gente. Não apenas tinham a oportunidade, por pertencer a determinada classe social, de chegar até as universidades federais. Isso mudou, mudou graças à política. Isso mudou, 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 mudou.